oi pessoal estou aqui de volta continuando o modo história do Farquay 5 gravei aqui um gameplay pessoal mas infelizmente não gravou deu um erro aqui na gravação não sei porquê ainda bem que era só missão secundária parece que tem uns caçador atrás da gente aqui então vou ficar aqui na metraca vou deixar a Grace dirigir um pouquinho aqui nossa senhora tem um milhão de gente atrás da gente deixa eu marcar no mapa algum lugar para a Grace ir vamos nesse aqui Grace vamos embora Grace ih ferrou já oh já me pegaram aqui lá atrás com esses malditos caçadores não tem mais nada gente eu libertei um cara ali ai bugou tudo um de vocês vai ser forte de novo não sai daqui Ana sei que está sofrendo o senhor dá e o senhor tira mas você não é o único a ser testado sabia que eu tinha uma esposa linda não acha nós íamos ter nosso primeiro filho mas a verdade é que não passávamos de crianças eu estava apavorado ia ser pai principalmente pelo dinheiro ela não estava tinha fé tinha fé de que as coisas dariam certo sempre teve fé então um dia ela saiu para visitar uma amiga houve um acidente e o senhor a levou e me levaram às pressas para o hospital e me botaram numa sala com esse pacotinho cor-de-rosa cheio de tubos e disseram que eu precisava ser forte porque minha garotinha ia sobreviver Deus estava olhando por ela e me deixaram sozinho na sala com ela eu só olhei para minha filha tão indefesa tão inocente e tudo que ela tinha no mundo era eu um ninguém de lugar nenhum um nada naquele momento entendi que Deus estava me testando estava botando um caminho à minha frente e eu só devia escolher então coloquei minha mão na cabeça da minha garotinha me aproximei tanto que senti seu cheiro e então rezamos juntos por sabedoria por força e aí eu soube ouvir o plano que Deus tinha para mim então envolvi com os dedos aquele tubinho de plástico preso em seu rostinho angelical eu apertei forte e depois de um tempo suas perninhas começaram a chutar e a chutar e aí acabou serenidade libertação o senhor dá e o senhor tira dor sacrifício tudo faz parte do seu teste só devemos provar que podemos servir a Deus não importa o que peça você fez bem e aí Pega assim, perde de novo. Excelente. Faça o seu sacrifício! Oh, Gita! Engarra não! Que isso? Vá! 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 O que é essa gente? Sacrificar os fracos! Atenção ao tempo! Toma! Todo mundo vira churrasco! Peneirinho aí! Bom trabalho! Sim! Sacrificar os fracos! Toma churrasquinho! A gente é brabo! A gente é brabo! A gente é brabo! Não! Que banheiro de sangue! O que é isso gente? Vou dar um zoom para o sobrevivente aqui O que é isso? O que é isso? A gente é o Eli! Só queria ver como está! Faz tempo que ninguém te vê! Os White Tails agradeceriam muito por sua ajuda aqui! Passe na Toca do Lobo se puder! Temos muito trabalho a fazer! A gente vai parar aqui! Vamos lá para aquela maldita Toca do Lobo então! Não! Nem aqui não! Bom antes de ir lá no cara! Eu acho que eu vou pegar esse comboio aqui pessoal! Que legal! Parece dar um dinheirinho bom para a gente! Eu tenho que estar bem armado! Onde que eu vou pegar a arma? Aqui na loja! Vamos ver se a gente pega umas armas boas ali para dar conta de 3 helicópteros! É tenso! Dei uma paradinha na gravação! Achei que estava largando! Não estava não! Graças a Deus! Dessa vez vai dar certo! Isso eu arrumo mais para frente quando eu fazer o upgrade aqui do meu preset! Dá licença Grace! Quando eu fazer o upgrade do meu preset eu vou ver se eu consigo pôr uma placa de captura! Para ficar melhor os gameplays aí para vocês pessoal! Deixe! Tem 2 mil! Dá para encher minhas armas! Com 2 mil! Dá para encher minhas armas! R$400 conto para encher as armas! Que isso gente! Agora já dá para me ir lá onde que eu tenho aqui, tá longe, nossa senhora, quero ligar o caps lock aqui. Vamos ver se tem algum jeito mais rápido de chegar. Olha o convoi que está aqui agora. Vamos ver se tem alguma coisa perto aqui. Transporte rápido né, ficar correndo atrás desses helicópteros não vai dar muito certo não. Parece um jeito eu pegar eles né, seria bom para a gente ter uma superioridade aí, essas pragas. Estou preparado para vir esquilos, acham que estocar vai ajudar? Hum, idiotas. Tem muitos inimigos aqui. Vou avançar. Tentar uma visão melhor. Só na arminha hein. O que você está arrumando aí Grace? Está doidona? Foi por pouco. Ajudando. O que você está ali? Quem está ali Grace? Eu não estou entendendo nada mas... Eu estou te vendo ai meu bem! Carro rápido, um carro bem rápido Vou pegar aqueles helicópteros lá de jeito Ela não vai sair, foda-da-mãe Vou chegar, safada Tá marcado, né? É mesmo, agora eu podia chamar aquele cara pra me ajudar, né? Foi bom até entrar aqui, selecionar você como ajuda Designar Já tá no jeito já Agora vamos caçar essa porcaria chique Beleza Tchau, tchau Grace Cala na boca O pau vai torar aqui, né? Pera aí Boa, cara De nada, mano O que é isso? Talvez eu destruí isso Porque as primeiras helicópteras Vamos lá, aviança Vamos lá Eu vou chegar, vamos lá Grace Armstrong Não é igual o nome daquele cara lá da lula, né? Vamos lá 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 Esses malditos helicópteros Deixa eu arrumar um lugar escondido pra não ficar Que cheio dos helicópteros malditos Mas tá muito longe O helicóptero... Aí, já destruiu! Escolheu uma boa ajuda agora pra esses helicópteros malditos Mirar esse aqui debaixo é foda Olha o helicóptero Olha a ajuda gente Ele está longe demais Quem está querendo matar eu aqui? Vai chamando ajuda que filho da mãe Toma, filho do rascão Toma, filho do rascão Vai cá, agora ele sempre vai cá? Toma, filho Não tem medo Entregue-se ao pai Esse cara está longe demais agora Ah, tem um carro, vamos pegar aqui o carro A gente vai lá resolver o problema Como é que eu vou lutar com ele? Como é que eu vou lutar com ele? Qual foi? Provavelmente era pra me ter um, né? Mas quando eu não tenho, vamos improvisar Oi, vamos lá Vamos ver Ai, a gente consegue Ache Ele é os seis mamihitos Vamos cair agora Olha o cara que está tentando matar isso aqui Na frente, Alce Nossa senhora Fica quietinho aí Vai carrega logo A fraga de helicóptero não cai Vamos, vamos, vamos Nossa senhora Nossa senhora Está caçando helicóptero Estão devagarzinho, mas para mim é super rápido Estão devagarzinho Calma Estão devagarzinho Estão devagarzinho Estão devagarzinho Estão devagarzinho Estão devagarzinho Agora o outro Estão devagarzinho 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 Estão devagar Estão devagarzinho Estão devagarzinho Estão devagarzinho Estão devagarzinho Estão devagarzinho Estão devagarzinho Vou pegar um ângulo melhor... Alvo avistado! Esse GPS doido aqui... As bombas atômicas fizeram uma mudança bem grande no visual aqui do local da cidade. O Farquhar New Dawn não tem tanta exploração assim não. O que é isso? O lugar ruim, vou para o outro! Toma, tá! Temos internet! Volta para o buraco de onde veio! Explode, lixo! Vou para o saco, atalho! O que é que tem aqui para a gente? O que é que tem aqui nesse negócio? Não tem nada aqui não... Para morrer então! Tchau! O que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é um lugar mais difícil? Valeu! Vamos para a nossa missão! O que é que é que é que é uma missão? É bom dar uma pausa! A pausa já está aqui, Cursor! É igual... Sônic, né? Tô respirando! Posso ter uma corrida comigo? Opa, gostei desse cara aqui Tá dando sopa aqui No carro Você é brabo, ó Tô nervoso Opa, esse que eu trago a missão Tinha sumido Morre, maldito Foi de saco Esse cara é um matador, né? Ó o maldito matou Nossa senhora, o bicho tá aturando ali em cima Falta quebrando ali, ó Falta quebrando ali, ó Vindo o ataque Cadê o alvo? Perfeito de vista Vindo o ataque Toma Toma, atalho Corre essa Maldito matou, Grace Levanta, Grace Sai desse churrasco aqui, Grace Toma, atalho Bomba lançada Não tá doidão já Tem algum negócio de Droga por aqui O cara tem que destruir o avião infernal, cadê ele? Avançando pra atacar geral Ó o maldito É assim que tem que ser, otário Alvo encontrado Vão pelo flanco Foi pra saca isso aí Já caiu em modo churrasco já Sai daqui, acho que a gente fica doidão O que é essa? Na dificuldade vale tudo Quero que vocês não estejam roubando meu carro aí Se não, o pau vai torar pro seu lado Vambora, Grace Vambora, Grace Não é da surda não Vai ficar aí? É, aqui tá melhor que o Afeganistão Em questão de ação mesmo Morreu? Morreu? Tô bem aqui, né? Tem tiro, pessoal Pessoal 1 Tá livre aí, gente Se não tivesse aparecido... A gente é o salário da pátia aqui E aí, agente Todo o trabalho que você tem feito Fez com que a resistência Conseguisse estocar novos suprimentos Dê uma olhada na loja quando puder Cadê a Grace? Uai, cadê a mulher, gente? A mulher sumiu Que porra é essa? Deixa eu ver que o cara tem que falar primeiro Será que a Grace morreu? Que porra é essa? Não sumiu Fala aí Cruz credo Socorro Meu Deus do céu tá aqui Socorro Meu Deus, por favor Vai te correr, idiota O Jacob é o mais severo e genioso dos Seeds Ele vai ficar possesso quando souber o que você fez com o John Será que eu dispensei a Grace sem querer? Dizem que o bunker do Jacob é grande pra caralho Capacidade para centenas de pessoas e suprimento para anos e anos Fiz alguma coisa com a Grace aqui? Cadê ela, gente? Vou levar a Grace Vou pegar essa mulher aqui a primeira vez Eba um flash Será que a Grace foi atropelada na hora que eu pulei do carro? Isso E aí Andando E aí 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 Vem cá para salvar os caras aqui, cadê os caras? Uma opção de matar os caras atropelados do diabo. Deu nem para salvar os caras, ela morreu. Amarrado, coitados. Pega esse picacho aí. Vamos andar nesse aqui no sertão. Esse maçarica aqui é do bom. Vai lá mãe, você é de lixo. Pera aí que eu tenho que entrar lá dentro para me desligar essa música, pelo amor de Deus. Filo da mãe. Vamos ver que hora você vai vim cá né mãe. Deixa eu desligar essa música aqui. Esses idiotas não disparariam uma flecha nem sequer. Não tem jeito de desligar a desgrama da música não. Inferno. Vamos entrar aqui no outro carro que é a El of Cypher. Vem cá. Calma aí. Vem cá a flecha. Quanto mais a gente fica aqui, mais coisa aparece. Inferno. Me ajuda aqui Flash. Ih, foi um tanto para o saco. Por isso que eu prefiro a Grace. Ela me senta no aço. O negócio de arco e flecha ainda não dá nada para nada não. O que eu estou fazendo esse idiota aqui de novo? Dias assim fazem valer a pena morar em Hope County. John Seed morreu? De verdade? Melhor notícia que tive nos últimos tempos. Agora temos que nos focar no Jacob. Tá bom. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. É bom saber que Boa ainda está vivo. Estava com medo da seita ter pegado ele. Para o chão. Isso é para comer, gente. Não tem jeito não. Cobre minha retaguarda. Tem alguma coisa aqui. Pera aí, né? Pera aí. Tava aqui. Ah... Está vendo? Onde tá? Andando! Ah! Não! Quem pode doer? Vem ali! Irado, sim. Não! Ah! De nada é isso, gente. O cara tá tacando fogo nele aqui. Cadê esse marido? Tem um aqui. Cadê seu pai agora, hein? Meu Deus do céu. Isso também. O cara tá atorando aqui. Toma! No! Na jaca, filho, aqui de cima. Será que é isso aqui? Abre! Eles continuam tentando e eu continuo atirando. Aqui é esse inferno que é aqui. Acho que preciso de um carro. A dar a pé aqui não dá não. Não posso atirar que ela tá... Como é que eu vou ir lá pra cima agora? Você não vai fugir! A opção é cortada. É, ela que tava tacando fogo nele naquela hora, essa idiota. Vai se torne. Já é que eu vou atirar aqui. É, eu não sei se explodir que a gente dentro né. Agora eu vou desligar o Hymor aqui né. Agora você pode ir, você dirige. Eu volto com vocês! Merda, é necessário. Ah, que legal. Vai precisar encontrar. Vai precisar encontrar. Sai daqui, otário. Estou chegando ali pela lateral. Morre, maldito. Olhe no céu, está tomando dano. Que pariu! Ué, mãe, o que você está fazendo parada aqui? Estou avançando. Inferno. Ai. 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 Puta que pariu! Acho que esse idiota está. É por isso que ela não está levantando. Oh, de Deus. É. Caralho, doeu para Dedéu. Agora vamos embora. Reposicionando. Você dirige bem demais, mulher. Meu diabo, hein. Continue sonhando. Você não é homem nenhum. Você não é homem nenhum. Está brigando ainda. Agora vamos trabalhar, mulher. Foi para o saco, otário. Vai, mulher. O que ela está esperando? Meu Deus do céu. Não. Eu que vou ter que dirigir. Santa, não sai. Vai ficar aí, né, idiota? Eu sei que é o suficiente para fazer a pirâmide. Ué? Eu creio que eu dei aqui. Achei que eu ia fazer a toda de matar a cemulha. Sobe minha retaguarda. Temos companhia! Então é uma atada! Só para o saco já! Só para o saco também! Se alguém acertou, não é uma coisa de mim! Toma aí, otário! Se logo, se prepara! Como é que droga é essa? O cara explodiu! Como é que coisa é essa? O cara explodiu! Que estranho! Vamos lá! Vamos lá! Tem que tomar cuidado para não atirar no carro! Não é igual naquela hora! O idiota matou o cara! Foi para o saco, cachorro de ferro! Consigo te ver! Avisem-se se acharam alguma coisa! E aí, Valzinho? A gente ouviu a chamada de Mayday logo antes deles caírem. Parece que eles estavam carregando alguma coisa valiosa. Temos que chegar lá antes dos Edenettes. Vamos logo! As coisas que a gente faz... Não era bem isso que eu esperava! Vamos lá! Vamos embora! Vamos embora, flechinho! Vamos embora! Vamos embora, flechinho! Não quer saber, não. Nossa, mãe, cuidado aí, senão não espera em barca. Você segue o caminho direitinho, mãe. Olha lá o Dicos. A estrada, mãe. Essa é a testa cá. Olha o tempo só do que eu chego a mim. Que senso, mãe. A gente não está aí. Eu vou achar melhor. Obrigada. A gente está literalmente subindo uma montanha gigante aqui no Everest. Corre aí, atalhos. Merda. Caramba, estou divertido. Super divertido. Super divertido. Vai que está chegando. Vai. Não tem ninguém. Cadê os caras? Vai. Toma, atalho. A galera ficou contente com isso não. Esse filho vai também azar. Pois a gente mata. Você está dirigindo pior que eu, pelo amor de Deus. Nossa senhora, está longe. Desde que eu dirijo agora, você está muito ruim no volante. Vai consertar a gente primeiro. Fora é uma bomba. Meu nombrado... Olha lá! Tá amatários! Vai ser caro grande... ... ... Vão ter que melhorar se quiserem brincar com as minhas Isso, não tô deixando eu pegar a caridade do lobo, não? Vou puxar com o lobo Isso, porra Já vou estar em aqui Doitão Tudo bem E aqui agora ele já era, coitado Vamos subir na pênia, já estamos indo mesmo Você aguenta subir por aqui Você aguenta, sai igual uma aranha Vamos subir por aqui Nossa senhora Tem uma fortaleza aqui em cima Ai Como é que vai abrir assim? Como é que vai abrir assim? Nossa senhora Nossa senhora Vamos ver como é que eu uso o rapel aqui 500 anos sem jogar o jogo da missa Vamos ver 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 Ferrou. A mãe morreu também. Ih, geralmente não tem jeito não. O povo está ferrando ela, coitada. Não sei se foi o cachorro que me matou ali. Na hora que ela estava me levantando, o que aconteceu? Alguns momentos depois... Agora vai, agora vai. Ouvimos uma arma, estamos indo ajudar. Sai, 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 sai. Toma o Tarners. Vai para o inferno, desgraça! Corre! Cadê seu pai agora, hein? Esse diabo tá atirando em mim? Ah, ele tinha! Calma aí diabo! O Pekador tá limpar! Tem força chegando pelo oeste! Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir! Vai, 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 vai! Isso aí foi do saco, Otápolis! Toma! Toma! Ah, esse aqui! Maldito! Já ia atacar o negócio de mim! Tô me atratando! Merda, né? Tô me atratando! Calma aí, maldito! Cadê o ataro, Capri? Calma também, Capri! Tô me atratando! Tô me atratando! Tô me atratando! Tô me atratando! Calma aí embaixo! Toma aí, Otápolis! Se vocês queriam, né? Salve! Um pincel! Um pincel! Um pincel! Tem arco de flecha ali! E aí ganhamos só assim para ganhar aqui o que é isso que eu estou avançado final que isso E aí filho O cérebro humano é fascinante, quando se começa a mexer lá dentro, é surpreendente o que se consegue induzi-lo a fazer sob as circunstâncias certas Você conhece o termo condicionamento clássico, não é agente? Ele se refere a quando um estímulo condicionado, digamos uma música, acarreta uma resposta reflexa, neste caso, para treinar, matar, sacrificar O Eli disse que você está fazendo o bem lá fora Parece que você tomou estação de radar, gente, que ótima notícia Isso aí Não pode mais treinar aí, ainda temos essa incrível vista da nossa terra agora Tem, tem um segundo Eu não acho que aquela plataforma agude como ele... Que merda! Que merda! Tem mais câmeras aqui que o Eli Estou animadíssima agora Bom pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui Fizemos um grande avanço aí hoje Vou conseguir fugir daquele maldito lá De novo, né? Pega o na hora que ele quer Eu vou encerrar o vídeo por aqui Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like aí para ajudar o canal a crescer cada vez mais e ser divulgado pelo YouTube Se não são inscritos ainda, se inscrevam E se já são inscritos, continuem seguindo o canal Pois sempre vão ser o vídeo dos novos detestes O unboxing, gameplays, tutoriais e tudo mais relacionado à tecnologia Pessoal Também não esqueçam de marcar o sininho, né? Pois sempre que eu lançar um vídeo novo aqui no canal Você vai receber a notificação pelo YouTube Falando logicamente que eu lancei um vídeo novo aqui no canal, né? Se quiserem dar aquela força para o canal compartilhando os vídeos O façam Desde já agradeço a moral que vocês têm me dado aí Muito obrigado de verdade Bom, é isso pessoal Até mais Tchau 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 Tchau